E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Você que está chegando aqui ao canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações. Aqui você vai aprender sobre análise gráfica, vai aprender super dicas para você melhorar o seu conhecimento técnico, entender como saber fazer uma operação, como ter um entendimento lógico da movimentação do gráfico. Então você que está chegando agora, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações para você ficar a par de tudo que acontece aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, aqui você aprende verdadeiramente o que é análise gráfica e aprende como lidar com os gráficos. Estou vendo essa região aqui para ver se eu continuo uma tendência, vou continuar uma tendência, porque de forma lógica o gráfico me mostra uma movimentação onde ele pode vir buscar essa região de topo aqui. Essa região de topo é a região de liquidez próxima. Ele já veio buscar essa região de liquidez aqui. O que ele faz? É um caminho contrário ao movimento. Ele vai buscar o que? Regiões mais altas do gráfico. Então quando você sabe ler o gráfico e compreende o movimento do gráfico, essa leitura do gráfico é de suma importância para você conseguir conquistar seus resultados. Uma vez entendido os movimentos do gráfico, uma vez compreendido o que o gráfico está fazendo, o que você tem que fazer? Ter o entendimento lógico e racional do movimento. Teve? Teve. Enquadrou em contexto? Enquadrou em movimentação? Enquadrou naquilo que você sabe que o gráfico vai fazer? O que você vai fazer? Toma sua atitude. Está lá, ó. Entrada. Muito boa. Região de demanda. O gráfico chegou aqui. Olha, região de demanda. O que é uma região de demanda? Também conhecida como suporte. Deixa um padrão, um padrão de vela, em uma região de demanda onde eu posso comprar o gráfico. Se eu sei que o gráfico pode vir buscar regiões de liquidez, eu sei que o gráfico pode fazer uma movimentação para buscar aquela região. Simples, 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 simples. Esse padrão, por exemplo, que eu fiz a entrada aqui, eu deixo ele nos padrões aqui do e-book. Então eu deixo o e-book aqui, são 36 páginas, onde você tem os 16 padrões de Kendall que eu mais utilizo. O chamado padrão de vela, para fazer as minhas entradas, a execução de compra e venda. Como é que você tem acesso a esse e-book? É só entrar aqui no meu canal do Telegram, que está no link da descrição ou aí no banner do canal. Treinamento Hunter, vai entrar nele. Você vai vir aqui, mensagem fixada. Vai clicar em mensagem fixada. Vai ter dois links para você baixar e fazer download. Tá? E você escolhe qual é o link melhor. Aqui você vai ver o quê? Resultados de alunos. Por exemplo, o Juliano logo pela manhã, mandando um 3 a 0, falando que o gráfico está com muito pavio, porém, quem é hunter sabe trabalhar com volatilidade. Olha que bonito o histórico verdinho. Exatamente. O Juliano postando aqui, o Décio também. Técnica, mentalidade, gerenciamento. 3 a 1 tinha o mercado. Aqui é Cristiane também fazendo sua entrada, batendo meta. Aqui é o Eduardo, ele é lá do continente africano. 7 a 1, batendo uma meta novamente. E como sempre, aqui é o Diljalma, mandando os seus resultados, os seus saques. Aqui é o Henrique, 11 a 2, mandando bem, falando que daqui a pouco ele está andando de bicicleta. Por enquanto, ele está engatinhando. Ele está fazendo um engatinhando. Imagina quando ele estiver andando de bicicleta. Esse aqui é o Diljalma de novo, batendo, ou fazendo saque novamente. Esse aqui é o Emerson. Olha o que o Emerson escreve. Professor, semana passada saquei R$ 1.500 em 7 dias. O resultado de hoje, sacamos esse valor, mais R$ 500. Imensa gratidão. Pensei que esses dias não queria chegar. Mas venho confirmar tudo o que o senhor fala. Respeitar o processo. Escreva em lágrimas, pois depois que assumi as responsabilidades, dominei os gráficos. E em dois anos me sinto profissional diante da tela. O senhor faz parte dessa conquista e todos que estão esperançosos possam afirmar. É possível. Só respeitar o processo. Aí ele dá um glória a Deus. Olha que interessante a história, tá? Mas depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Você que quer... ...ter resultados assim como os alunos, Quer saber sobre o treinamento? Manda um direct pra mim, se você tiver alguma dúvida, como messenger, né? Me segue lá no Instagram, a Cadu Rinaldi. Aqui tem o link do treinamento na bio. Também tem meu WhatsApp. Assim como aí no banner do canal eu tenho meu WhatsApp. Ou no link da descrição, tá escrito assim, torne-se meu aluno e você pode clicar no link direto pra lá. Lembrando que ainda está com 60% de desconto. O seu acesso ao treinamento é de forma vitalícia e o Tira Dúvidas é direto comigo. Então, não há desculpas se você realmente quer aprender, tá bom? Vamos ver os gráficos aqui, mais alguns gráficos. Vamos fazer algumas análises. Depois eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso que o Emerson falou. Sobre assumir as responsabilidades e tomar a atitude de dominar os gráficos. Isso é de suma importância. Isso está ligado à habilidade da técnica juntamente com a mentalidade que você desenvolve conforme você estuda. Então, vamos lá. Cheguei na região de demanda, fiz a compra, padrão de vela na região. Ótimo. Saber ler o gráfico, saber ler as regiões de oferta e demanda pra executar a sua ordem de compra e de venda, é de suma importância na análise gráfica, porque a ação do preço nessas regiões, você vai utilizar o Price Action pra entender se existe um padrão de entrada. Existindo um padrão de entrada através de um padrão de vela, você vai executar a sua ordem. Só que você precisa ter um contexto do gráfico. Você tem que saber fazer a leitura do gráfico, saber ler o gráfico, saber interpretar o gráfico, como operar uma região de oferta e demanda, como operar um suporte e resistência, como operar uma tendência. Você tem que ter essas questões técnicas e essa habilidade pra você poder executar. Então, vamos lá pra um outro ativo, ó. Euro SD. Vamos abrir um outro ativo. Euro JPY. Vamos ver o que o Euro JPY nos espera aqui. Ó, gráfico chegou nessa região, gráfico chegou nessa região. Preço subindo, muito pavio na região, gráfico muito ruim, né? Muito pavio. Vamos mudar, ver se tem algum outro gráfico melhor. O SD JPY, ó. O SD JPY, gráfico fazendo movimentação, deixando um candle nessa região. Movimentação de queda. Ainda tem um espaço pra ele continuar o movimento. Ele acabou de fazer um rompimento nessa consolidação. Gráfico ainda tem a possibilidade de continuar o movimento? Ainda tem, né? Apesar de que lá no passado tem uma história lá, acabei perdendo a entrada. Eu fui ver a história do passado, acabei perdendo a entrada. A minha entrada seria de continuidade de movimento, mas deixa pra lá. A oportunidade acontece. GBP JPY. Vamos, ó, novamente, gráfico trabalhando região. Olha onde o preço tá travado aqui. Essa região não é uma boa região pra eu comprar. Agora, essa região aqui já é uma boa região pra eu comprar. Eu preciso ver o que o ativo está querendo fazer. O que o ativo está querendo fazer? O que ele me mostra? O preço está realmente numa região que ele pense assim, olha, Cadu, o preço tá barato, tá na região de compra. Ó, o preço tá caro, tá na região de venda. Até que ponto, qual é o interesse do mercado nessa região? Ele pode continuar subindo, pode continuar descendo. Depois que ele fez esse movimento aqui nessa região, ó, eu posso pensar nele numa subida assim. Por quê? Dá uma olhada. Eu estou aguardando ele nessa região. Tá vendo? Eu tô aguardando ele nessa região. Só que na região acima, que não é a melhor região, ele já deixa um pequeno padrão. Que padrão é esse? Padrão de uma possível continuidade do movimento. Eu ia pegar com mais taxas aqui, já peguei, já entrei com mais duas taxas. Por quê? Porque ele me mostra dentro desse candle, dentro desse candle aqui, ó, o desejo de continuação de tendência. Olha o tamanho deste candle. Cadu, a região que você falou, melhor não é aqui embaixo? É, mas nessa própria região aqui, ele já mostrou que ele não tem o interesse de continuar caindo. Ele tem o interesse de continuar o preço, a movimentação de alta. Olha o tamanho deste candle aqui. Olha o tamanho deste candle. Tá lá, ó. Qual a dificuldade de você entender isso? Qual a dificuldade de você entender isso? Marquei pra você, ó. Possibilidade de movimentação de alta. Por isso que você tem que saber ler o gráfico. Por que essa possibilidade de movimentação de alta? Olha o tamanho da força empregada nessa região. Que região que é essa? Que região que é essa, gente? Qual região que é essa? Região de demanda. Que região é essa? Região de demanda. Se é uma região de demanda, o que que eu preciso ficar de olho? O gráfico vai me mostrar uma oportunidade de compra. Eu estou esperando a oportunidade de compra nessa região. Nessa região aqui. Mas o que que acontece? Acontece que quando ele chega neste exato momento, ele já deixa um padrão. Mostrando pra mim, falando assim, Cadu, eu não vou chegar aqui porque eu tô com muita vontade de ser comprado. Eu estou mostrando que existe força na demanda. Existe força na compra. O suporte já suportou. Eu preciso fazer uma movimentação do preço. E aí o que acontece com o ativo? O ativo explode fazendo a movimentação. Isso é saber ler o gráfico. Ah, Cadu, o preço tá retornando na região. Não tem problema. Ele tá retornando na região, mas logo logo ele vai explodir o preço. O que você tem que entender é que nesse exato momento ele deu uma oportunidade de compra. E eu não posso perder essa oportunidade. Se eu estou vendo claramente o gráfico mostrando isso pra mim. Olha só. Vocês que gostam de sempre analisar a tendência e ver a tendência. Olha essa tendência. Ela foi quebrada por esse ativo aqui. Por esse movimento. Ela foi quebrada. Ela tá procurando o quê? Patamares mais altos. Regiões mais altas. Por quê? O gráfico vai procurar ser vendido logo logo. Por isso que eu já vou e já entro com mais taxas. Aqui, quando eu fiz essa entrada em EURUSD, o que aconteceu? O gráfico chegou na máxima do preço. Então, aqui era a região mais barata. Aqui eu não poderia perder muito tempo. Eu teria que fazer o quê? A minha compra já. Por quê? Tá no máximo da região, de uma região de demanda. Saber ler o gráfico é fundamental. Saber compreender o movimento do preço é fundamental. Eu analisei a ação do preço na região. O price action na região. Me mostra oportunidade de compra. Dentro das minhas marcações que eu vou fazendo, e aqui eu vou fazendo visual, mas você, nos seus estudos, você pode ir marcando de forma, com as linhas mesmo, pra você ir aprimorando essa técnica. Eu já entendo que o gráfico está mais do que vendido, e já chegou o momento dele ser comprado. Então, eu vou lá e faço o quê? Eu faço a minha entrada. Assim como aqui em GBPJPY, eu vou lá e faço a minha entrada. Então, o que você tem que ter de percepção no gráfico? Primeiro, você tem que entender. Entender o quê? Ó, saber ler o gráfico. Saber ler o gráfico. Pra quê? Pra você entender como operar as regiões. Como operar as regiões. Que regiões são essas? A gente pode chamar de região de oferta, ou região de resistência. A gente pode chamar de região de suporte, ou região de demanda. Saiu errado ali embaixo, né? Mas se você não tiver um mínimo de conhecimento técnico pra poder fazer uma operação como essa, o que vai acontecer? Não vai surtir efeito. E isso entra um pouco naquilo que o Emerson falou. Enquanto isso, vamos abrir um outro ativo. Vamos ver se vai ter alguma outra oportunidade. Estamos em 4 a 0, né? Vamos ver se temos uma outra oportunidade. Vamos ver se o gráfico assim demonstra uma outra oportunidade. O que que o Emerson quis dizer pra nós, que nós lemos lá no início da aula? O que que o Emerson quis dizer pra você quando ele falou assim, eu, depois de dois anos, eu quase não tinha mais esperança, só que não sejam, ele quis dizer assim, ó, não sejam preguiçosos. Continuem fazendo o que vocês estão fazendo, que você vai chegar lá. E esse é um recado que eu gostaria de conversar com você, porque hoje, se você quer mudar alguma coisa na sua vida, se você não está satisfeito, quando você volta lá no passado, quando você era criança, era isso mesmo que você esperava hoje? Você quer melhorar alguma coisa? Você quer mudar totalmente sua vida? Então você tem que fazer uma reflexão. Por que que eu tô falando isso pra você? Porque às vezes algumas pessoas me procuram falando que quer aprender, que quer aprender a operar, que quer aprender a analisar o gráfico de forma correta, que tem desejo. E aí eu falo pra ele assim, pra pessoa, se você pelo menos meia hora por dia, 40 minutos que seja, você ir no treinamento, você estudar a aula, e depois da aula, ir para o gráfico, justamente fazer prova daquilo que foi estudado, como exercício de observação, de marcações, educações, de entendimento gráfico. Meia hora por dia que você fizer, e você entender esse processo de crescimento pessoal, e entendimento gráfico, você vai chegar aos resultados, mas isso precisa ser feito de forma reiterada, pra você cada vez mais compreender o gráfico. Aí algumas pessoas falam assim pra mim, ah, mas eu chego cansado do trabalho, eu não tenho tempo. Olha só, se você quer aprender uma nova profissão, ou quer mudar de sua vida, se você não se dedicar pelo menos meia hora por dia, e não ter uma prioridade de pelo menos meia hora por dia, você não tem então como prioridade aquilo que você está aprendendo. Você sonhava em acordar com o despertador estridente, gritando no seu ouvido, dizendo, acorda, acorda, e você abre os olhos e fala assim, bom, vamos lá, mais um dia, né? Você pensava em ficar assistindo as pessoas aí pelo Instagram, pelo YouTube da vida, fazendo viagens, curtindo ou fazendo aquilo que deseja, e você pensando assim, ah, quando vai chegar a minha vez? Você não imaginava isso, ou você não pensava isso, você não tinha ideia disso quando era criança, pelo contrário, você queria assumir o controle da sua vida, não era assim? Você queria ter a lista de desejos, ou a sua lista de desejos, e você quer cumprir as suas listas de desejos, você não quer ficar vendo as outras pessoas cumprindo a lista de desejos. Agora, você olha para o seu calendário, vê um calendário abarrotado de coisa, um monte de coisa para fazer, e tudo algo que você nunca sonhou. Então, você está num estágio que você quer melhorar algo na sua vida. Só que para você melhorar algo na sua vida, você tem que tomar uma atitude. Por quê? Quem é que pode mudar isso? Não é a pessoa que está ao seu lado, é você mesmo, é a pessoa do espelho. Eu sempre falo isso para os alunos, e repito isso para quem me procura. Quem é a pessoa que pode mudar a direção da sua vida? É a pessoa do espelho, é aquela pessoa que você acorda pela manhã, que você olha para ela, e fala, mais um dia. É essa pessoa que vai te ajudar a você mudar aquilo que você pretende na sua vida. Mas, para isso, o que você tem que ter? Conhecimento. Qualquer profissão. Qualquer profissão. Você tem que ter conhecimento. Então, se você busca conhecimento e tem conhecimento técnico naquilo que você está fazendo, você vai alcançar resultados. Se você não tem conhecimento técnico, você não vai alcançar resultados. O que eu mais vejo é o quê? Pessoas procuram ter um entendimento sem ter técnica. Ela faz o caminho ao contrário. Pessoas querem ter tempo de tela, querem saber o que o gráfico faz, sem analisar o gráfico. Quanto mais tempo você ficar à frente do gráfico, analisando. Mas eu não estou falando analisando de qualquer forma, não. Eu estou falando analisando da forma correta, onde você entende cada movimento, você entende a região de suporte e resistência, você entende o porquê daquela região de demanda e oferta, você entende porquê que o preço corrigiu naquela região, porquê o preço continuou naquela região, você entende porquê teve um padrão de vela naquela região. Olha a entrada que eu acabei de fazer enquanto eu estou conversando com você. Está lá. Agora, o que eu tive que ter para fazer essa entrada? Eu tive que ter uma disciplina para aguardar o gráfico a chegar em uma região, que eu sabia que essa região era de correção, esperar um padrão de vela acontecer, enquadrar todo o movimento gráfico que eu ensino no método de forma clara e profunda, setor por setor, para você aprender como analisar o gráfico. Então, você vai aprender como saber ler o gráfico para fazer um padrão de entrada em suporte e resistência ou para saber ler o gráfico para fazer um padrão de entrada em oferta e demanda da forma correta, porque não adianta você ter um monte de informação na cabeça e não saber aplicar de forma correta. Você tem que ter a teoria aliada à prática. Então, por isso que eu falo pelo menos meia hora por dia, ou você que está aqui no YouTube e está começando agora, assiste a aula do YouTube, depois você vai lá para o gráfico, observar, você vai para o gráfico estudar. Seja aqui 20, 30 minutos da aula no YouTube, mais 20, 30 minutos que você consegue estudar a parte, já deu ali quase uma hora. Uma hora por dia já é suficiente para você começar a entender o gráfico e começar a compreender o gráfico. Se você estiver, por exemplo, num treinamento, então, que acelera tudo isso, porque eu vou a fundo a cada módulo, uma aula por dia que você assistir, mas você vai ao gráfico e realmente entende como funciona, fazendo suas marcações, fazendo suas anotações, tendo habilidade de leitura do gráfico, compreendendo o movimento, você vai ver como as escamas dos olhos caem. É o que aconteceu com o Emerson ali, por exemplo, depois de dois anos estudando, vendo outros assuntos. Quando ele veio para o treinamento, as coisas aconteceram. As coisas aconteceram. Você viu o Djalma ali de ontem para hoje, eu acho que de segunda-feira até para cá, o que eu postei de saques aqui do Djalma. O Djalma, no início, ele teve dificuldades, só que quando ele entendeu qual era o erro, e 80% dos seus erros sempre serão os mesmos. Corrige o seu erro e 80% do mercado está diante das suas mãos. E você consegue, então, controlar aquilo que você tem que fazer. Você não vai controlar o gráfico, você vai controlar você mesmo para você fazer aquilo que o gráfico faz. Entendeu? Quando eu falo que a gente controla o gráfico, é no sentido de que, se você se controla, você controla o gráfico. É uma questão de lógica e uma questão de racionalidade diante dos gráficos. Então, a partir do momento que a análise gráfica está inserida naquilo que você sabe fazer de melhor, você começa a ter os seus resultados. E esse é o legado que eu quero deixar ensinando aqui no YouTube, no treinamento. Você precisa saber ler o gráfico, você precisa saber interpretar o gráfico, para fazer um padrão de entrada nas regiões corretas, seja de suporte, seja de resistência, seja de oferta, seja de demanda, aplicar um padrão de vela correto, esse padrão de reversão ou padrão de continuidade de forma correta, uma entrada de confirmação, mesmo que seja uma entrada de risco, mas que seja bem executada. Porque você tem que aliar teoria técnica para utilizar da lógica e razão, para operar um suporte e resistência, para operar uma oferta e uma demanda, para operar uma tendência, como o Cadu fez aqui, uma entradinha de correção nessa região na demanda ou suporte, como queira. A mesma coisa aqui, uma entrada com três taxas em continuação da tendência. Isso aqui é uma entrada de tendência, gente. É uma entrada de tendência. Com três taxas, praticamente um 4 a 0. E como eu fiz aqui no início do Euro, o SD, novamente uma entrada de tendência. Então, eu trabalhei aqui, uma taxa de entrada de tendência, três taxas, trabalhei tendência e mais uma taxa, trabalhei aqui. Aqui não, aqui eu trabalhei suporte. Ou seja, praticamente, cinco trades perfeitos. Perfeitos. Trabalhando tanto tendência como suporte e resistência. Você tem que entender que os dois trabalham em conjunto. E isso faz parte do contexto gráfico. Uma vez que você souber fazer a leitura do gráfico e entender como o gráfico se movimenta, como é a movimentação do ativo, como é a movimentação do preço, as coisas vão acontecer na sua vida. Então, sem preguiça. Quer aprender? Treinamento está aí com um preço justo, com um preço que todo mundo consegue pagar. O seu acesso é para a vida toda e as dúvidas são sanadas diretamente comigo. Então, não perca tempo, tá? Quanto antes você começar a estudar, quanto antes você vai começar a mudar aquilo que você quer mudar ao seu redor. Tá bom? Espero que você tenha entendido o recado de hoje. Eu não quero me alongar muito. Eu te vejo, então, amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de deixar o comentário e eu te vejo amanhã. Fica com Deus. Fui! E aí Tchau, tchau.